A 5 é especializada em acabamento. Se você está construindo, reformando e chegou naquela hora que você tem que botar o acabamento, vem pra cá, né Germano? Isso mesmo. Olha, eles têm pisos, azulejos, revestimentos, metais, pias, gabinetes, louças, tudo o que você precisa pra dar aquele toquezinho final na sua obra. E vão facilitar também, né Germano? Em quatro pagamentos sem acréscimo. Tudo na loja? Tudo na loja, inclusive ofertas. Vamos lá, então eu vou começar. Vem pra cá com a Shoplant, ó. Começar mostrando pra você, vem pra cá Germano. Esse granito, 40 por 40, é o cinza viváqua. Quanto, Germano? Quatro parcelas de R$ 9,50. Quatro de R$ 9,50. Agora aqui, ó, mármore. Esse é o Carrara. Importado esse? Importado. Da onde? Italiano, velho? Italiano. 40 por 40, quanto metro quadrado? Quatro parcelas de R$ 21,00. Nossa, mas é um espetáculo isso. Dá pra ver direitinho aí? Como brilha, olha. Faz até um barulhinho, legal. Agora, aqui, soleira, tá? Eles têm, em granito, várias cores, quatro pagamentos de R$ 2,50 a peça. A peça, medindo R$ 92,00 por 15 centímetros. Legal, ainda bem que você fala. Agora, vira pra cá. Deixa eu mostrar aqui um negócio raro, tá? Essa jazida existe só no Ceará. Isto. É uma pedra raríssima, é um granito branco, é o branco polar. De vez em quando, aparecem alguns lotes aqui, né, Germano? Perfeitamente. Quanto sai essa aqui? Quatro parcelas de R$ 33,00. R$ 40,00 por 40,00 também, né? R$ 40,00 por 40,00. Quatro de R$ 33,00. Olha, isso aqui é um negócio diferente. Aqui tá. Não é todo mundo que tem essa peça, não. Olha, de segunda a sexta, às 8h30, às 18h30, no sábado, às 8h30 até uma da tarde, domingo não abre, na Avenida Francisco Matarazzo, 810, na Água Branca, o telefone é esse que o Germano vai falar agora. 2-6-2-8-9-3-3. Vem.